Voltou? Acho que voltou. Então como eu tava falando aqui. Olha só. Tava colocando isso aqui mesmo. Ai, que merda. Ai, que saco. Meu Deus. Nossa. Estraga demais. Olha só. Consegui até aqui. Enfim. Olha, isso laga muito. Ai, pra evitar isso. Que legal. É... Tá fazendo um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Beleza. Ai, pra evitar isso aqui. Esse lag. Que dá, tipo... Cadê? Esse excesso de partícula e de barulho também. Eu faço o seguinte. Eu venho aqui, ao invés de quebrar. Eu vou desativar isso aqui, né? Ai, é o seguinte. Eu coloco... Essa... Essa função aqui, ó. Loot. Spawn. Ai, você coloca aqui. Arroba, arroba, arroba. Looting. Não, é mining. Mining. Tal lugar. Main range. É o seguinte. Se bem que... É só colocar assim. O cara tem que ser mania aqui menos. Oxi. E não é pra acontecer isso É pra acontecer isso aqui E aí, tá vendo? Ele simula aqui O drop, sabe? Entendeu? Então é pra simular o drop E... Aí é assim, ó Loot Spawn Inclusive eu vou testar uma coisa que eu nunca testei antes Spawn Mining Mining Ah, e aqui Você coloca set error Aí eu saio que eu vou dando você Sacou? Ele simula o drop Inclusive eu vou testar Uma coisa nova aqui, ó Que eu acho que vai dar certo também O... 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 Só vem aqui, ó Olha só que doido Tirar esses blocos daqui Tirar isso também Ele dropa todos os blocos pra mim Sacou? O mais próximo Isso que é muito bacana Mas o ruim é o último, né? O último ele cai no chão Tem um jeito também de fazer isso, mas... Fica muito... Deixa eu tentar Ó... É, ó... 40 blocos Muito da hora, né? Dá pra fazer muita coisa assim É... Mas eu vou usar esse aqui Inclusive... É... Dá pra... Simular partículas aqui Se você quiser, ó Então você vem aqui E só simula A partícula Aqui a partícula Mas... Você tá querendo tirar o lag, né? Não faz sentido você colocar Ó... Cloud É o que eu uso Aí caiu a fumacinha Vou testar aqui Porque acho que não deu pra ver direito, né? Viu? Dá pra simular barulho também Enfim Não vou usar qualquer partícula, não É... Já que eu tô falando Do... Do... Do timber Eu vou ensinar uma técnica Que eu uso Pra detectar Se... Se... É... Se é uma árvore ou não Porque aqui Tá vendo que ele detecta Não é uma árvore E quebra, né? Mesmo... Se for uma árvore Também ele vai quebrar Então quer que ele detecta Se é uma árvore ou não Aí vou até criar uma partícula aqui Chamada... Timber Madeira É... Vou colocar timber Vai colocar aqui dentro Vou... Quebrar E checar madeira Inclusive eu vou mudar o nome aqui, ó Vou colocar só checar E aqui Eu vou colocar só quebrar Na verdade eu gosto de colocar quebrar bloco Vai ter que mudar aqui, né? Colocar timber Checar E aqui é todas, ó Vou colocar aqui no bloco Vou colocar aqui mais pra organização mesmo Porque... Porque... Na verdade eu vou colocar checar Checar madeira Checar madeira Tem que colocar Pra não confundir Porque eu vou duplicar esse aqui E vou criar um checar folha Beleza Beleza? O checar folha Por quê? Ele vai... Ele vai... Ele vai checar... Deixa eu colocar aqui Ele vai checar se é essa folha aqui, ó Em cima É... É uma folha, um libis Com persistência Pause Não entendeu, né? É... Aí é o seguinte É... Vai ser assim Execute Position Aqui um Ele vai executar em cima, né? É... Se for bloco Não, se bem que ele não pode colocar isso aqui, ó É... Vai executar em cima E vai checar se for bloco Se o bloco é... Hashtag lives Qualquer folha Aí entre aspas Você coloca... O quê? Engraçado É porque eu acho que tem que ser Minecraft Logs Logs Aí assim ele vai, ó Ó, gente Não sei por que não tá funcionando Mas eu vou colocar aqui Quando isso acontece Eu fico... É... Com receio, né? Se der errado Aí eu falo aqui Livres Aqui Persistente Tá vendo que persistente é falso? Porque pode ser uma árvore falsa, né? Vê aqui, copia Que às vezes não funciona aqui E se você estiver usando outro programa também Eu recomendo fazer isso Sempre tirar lá do Minecraft É... Isso aqui é o checar folha, tá? Esquece Então ele vai checar o bloco de cima Se é uma folha Aí se for uma folha Ele vai executar Esse aqui, ó Run Function E esse E essa... É... Checar, né? Aí... Tutorial Timber Checar madeira Aí, beleza Mas Como é que ele faz Pra checar lá de cima? Aí você vai Fazer esse aqui É... Vai fazer um loop Com esse checar folha Então, execute Posicione Inclusive você pode até tirar aqui, ó É... Pode tirar esse aqui, ó Porque ele vai checar o bloco, né? Atual Porque sempre vai ser acima É... Tutorial Timber Checar folha Aí... Pra limitar A quantidade A altura Você pode colocar aqui, ó If Entit Arroba S Distância É igual Eu costumo colocar 120 Ou 100 Mas eu vou colocar 120 Pra não ficar infinitamente Checando em cima, sabe? Então, olha só Aí aqui tem que... Tudo mundo lá, né? Olha, se for... Sono... Opa Não quebra, tá vendo? E aqui, ó Ele quebra Tá vendo? Tem outro sistema que o pessoal também usa Que é pra detectar se a pessoa tá com shift Só que eu não gosto, não Deixa eu só testar Só que eu não sei se tá funcionando assim, ó É... Tranquilo Eu acho que tem vários jeitos De... De... De fazer com que ela... Pra detectar, né? Se... Se quebrou ou não O jeito que eu uso é pela loot O loot Acho que vai... Vai ficar... Vai ficar muito profundo esse assunto Eu acho que a live vai acabar por aqui já, né? Já deve ter dado... Quantas horas de live? Eu nem sei se juntou com duas lives Qual a outra live? Espero que sim, né? Ih, gente Me fala aí É bom que vocês vão vendo aí As estatísticas Mas tem três pessoas na live Acho que sou eu, né? O restante são vocês É... É, não juntou as duas lives Que droga Vou ter que colocar parte 1 e parte 2 É, deu bastante então Foi quase uma hora É mais de uma hora, na verdade Então é isso aí Vocês tem dúvida de alguma coisa? Agora é hora É bem simplesinho mesmo O sistema De Timber E de... Tem outro sistema também Que eu uso Que é de banco Pra sacar tudo O banco Sacar o dinheiro Tudo de uma vez Aí você só coloca Pra ele te dar uma moeda E tirar um Aí fazer o loop Aí ele te tira uma moeda Te dá uma Tipo, sei lá Uma moeda que for Sei lá Esmeralda Acho que é uma esmeralda É o dinheiro Aí do Skyboard Ele conta Quantas moedas que tem Ou Ele... Se você tiver uma moeda no banco Ele te dá uma Uma esmeralda E tira um Ponto do Skyboard Aí você coloca o loop Ele vai fazer isso direto É tranquilo Bem fácil O loop é muito fácil É um sistema muito Foda Eu acho Eu vou fazer aqui Aqui Banco Skyboard Tá Banco Acho que quanto que eu tenho Skyboard Player Set Show Arruasse Banco 128 Né? Olha lá Tem 128 moedas Certo? Deixa eu fechar isso aqui Pra não confundir Minimizar isso aqui também Poste Aqui vou colocar o sistema do banco O Massa do Visual Studio É isso aí Você pode Fechar Assim Fazendo isso aqui Ui Já Buguei tudo Aí é o seguinte Aqui é o Timber Eu vou criar uma pasta Pra banco E vou copiar uma Aqui Deixa eu falar de sacar Sacar o dinheiro Né? Aí é o seguinte É Vai por aqui Execute Não precisa nem do S Precisa Pera É Na verdade não precisa não É só fazer assim Aqui Arroba S Score Is igual Banco Igual 1 Maior que 1 Maior que 1 Esmeralda Esmeralda Precisa nem colocar uma aqui É E aqui vai colocar Scaribot Player Na verdade Eu acho que eu vou tirar isso aqui Aí fica assim Ele vai dar porque Vamos deixar aí por enquanto Players Move O base Tem que ficar copiando isso aqui direto Né? Banco Aí é que Define que vai tirar um Por que são Ó O comando não entende E aqui você coloca pra O Execute S Arroba S Aí você coloca isso aqui Ó Run Function Do banco Barra CK Esse aqui que é o loop Ó Então vai lá ver Nem sei se vai dar merda Acho que não Ó Ó Ó Sacou? Porque se fosse um por um Nossa se fosse um por um ia ser Olha pra deixar um por um Pra sacar um por um Ter que colocar aqui né Dropar aqui de novo e vou dar Ah tem que ser roubada né A diferença é essa Ah e você não pode colocar pra executar isso aqui senão vai Vai ficar executando toda hora Todo mundo né E não é todo mundo Toda hora que quer sacar Cê entendeu? Aí tem Isso aqui é uma funk É um tipo Uma série de função É De banco Sacar Vou colocar aqui dinheiro E vou colocar pra sacar Pra sacar Aqui o dinheiro E Pra depositar Como é que faz pra depositar? Duplicar Depositar Vou depositar o falso seguinte Tô pensando aqui É porque tem Tem várias formas né Mas eu vou fazer assim É que é depositar né Depositar Só que aqui vai ser NBT É igual Porque ele tem que saber Se você tem dinheiro Pra depositar Então NBT Inventory Mas eu vou usar o data né Data Como é? Não é If data If data Isso aqui é bem parecido com NBT tá Do Arroba Arroba Esmeralda Erick Esmeralda Uma Ah eu tenho muito isso This is S Arroba Vou colocar de novo O NBT E quem vai ser Aqui é ADD Mas é só Colocar aqui Acho que tem que colocar O ponto antes de remover Se não vai bugar Vou testar né Nem sei se vai funcionar Espero que sim Deu Eu tenho um jeito mais fácil Diferente né Que também dá pra fazer Eu vou clicar aqui Depositar 2 Que é assim ó Esse aqui já é mais complicadinho né Mas eu vou ensinar mesmo assim Store Result Score Aí você vai criar um Um player fantasma Você vai colocar assim Inventário Inventário Aí o banco Esse aqui vai registrar Tipo Na Skyboard No player Inventário No Skyboard Banco Aqui é o que mais Aqui é o que mais Aqui é o room Clear Arroba S Não acredito Vou começar do zero Ó Execute Store Eu lembrei que dá pra fazer isso aqui Scoreboard Arroba S Então vai registrando Seu Scoreboard Arroba S Vai registrar no banco Run Clear Arroba S Esmeralda 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 Mas você só coloca esse aqui também Pra não bugar né Se o player tiver item Ah tem um problema Que era por isso que eu tava fazendo aquele outro sistema Que era por isso que eu tava fazendo aquele outro sistema Sem eu saber porquê Olha só Reload Sacar Vai dar cento É cento e oito E depositar Dois Vai depositar bonitinho Certo? Só que se eu pegar esmeralda aqui ó E clicar pra depositar Ele vai Ele vai Atualizar né Pra quantidade que eu tenho Aí pra evitar isso Você vem aqui Passa aqui Cria um player fantasma Coloca Inventário Inventário banco Aí você vai Aí você vai colocar um Scoreboard pra somar Scoreboard Player Operation Arroba S Banco É igual Mais Inventário E banco Isso aqui Deixa eu explicar Esse primeiro Ele vai registrar No No Player Porcentagem Inventário No scoreboard Banco A quantidade De esmeralda Que você tem né Porque É uma função É store né Ele registra em algum lugar E aqui Scoreboard Play Operation Ele vai somar Na sua conta O valor Do player Aqui ó Do banco Então vamos lá Então vamos lá testar Acho que assim Já tá funcionando Já Inclusive ficou O inventário O inventário Aqui né Se você quiser tirar Isso é só Colocar aqui Scarboard Player Inclusive nem precisa Disso aqui ó Do loop É Não precisa mesmo Olha que eu percebi Olha só Esmeralda Vou sacar mais Eu tô colocando Um pack né Mas vou colocar Quebrado agora ó 32 Vou colocar Vou colocar 10 agora Depostar 10 Olha lá 170 viu Agora se você quiser Sacar tudo ó Vou depositar tudo Da hora né Aí pra Tipo assim Pro player Não ficar O jogador Se for um banco De verdade né Como é que isso Funcionaria Teria que ser um Teria que ter algum Um chat Algum guia Algum botão Pra ele clicar Pra ele sacar né Aí pra você fazer Você pode Você pode fazer assim Se for pra ele Clicar perto Aqui ó Execute As Atrope Atroes Aqui saca E aqui deposita Saca Saca E ó Saca Deposita Ó Você pode fazer assim Você pode criar Um guizinho Mesmo E é tanto Que nem precisava Usar aqui No tic Porque como Como eu falei É uma série Eu chamo de função Uma função Que ele vai Mas o povo Os gringos Chamam assets Assets Deixa eu Acho que assets São ativos né É só ativos Você pode colocar ativos Então Tipo Ativos Colocar numa Uma Uma pastinha né Chamada ativos Aí você pode juntar Todos os ativos Sei lá Que pra Quando você executa Ele né Acontece alguma coisa Daorinha né Então é isso Deixa eu ver o que o pessoal Falou já Olha lá Deixa eu ver Nem sei onde que eu parei E aí gente Vocês tem alguma Dúvida? Pois é Eu poderia fazer aqui O gui Pra sakai E tudo mais Só que Não Vai demorar Mais uns 10 minutinhos Talvez menos Porque eu já to acostumado Já a criar Mas É Mas funciona De qualquer jeito Tanto gui Tava pra criar Um guizinho Aqui né Eu já ensinei Como é que faz gui Em outras Outra live Talvez Quem sabe A live de amanhã Seja de gui de novo É porque Toda vez que eu faço Um gui Eu melhoro né A forma que eu Crio ele Aí o que seria Tipo Ou então um carrinho né O Dudu Um inscrito meu Pediu pra Fazer um gui Dentro do carrinho Acho que eu vou fazer isso Amanhã Aí já fica registrado Pra ele mesmo Beleza Eu tenho vontade de criar De fazer a live agora Mas O problema tá Seja de amanhã Então Acho que eu já vou Me despedindo Galera Qualquer coisa Vocês deixam pra amanhã Que eu respondo Amanhã Ou então No discord mesmo Beleza É isso Eu vou interromper Assim mesmo Pelo Obedece Enfim Falou gente